A Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa promoveu uma reunião para discutir sobre a redução da taxa de importação da sardinha enlatada. Parlamentares e representantes do setor participaram do encontro e falaram sobre o prejuízo a toda a cadeia se o governo federal reduzir a taxa de 32% para 16%. O presidente da Comissão de Pesca, deputado Felipe Estevam, disse que a medida pode ter um grande impacto negativo. Isso é praticamente uma certidão de óbito para a indústria e ela tem, hoje grande parte desse polo está aqui em Itajaí, vale de Itajaí. E eles têm abastecido, segundo algumas informações, 70% do mercado brasileiro que é exportado apenas, é importado 20%, mas com essa taxa praticamente vem um produto de muito baixa qualidade, desvaloriza. Hoje a sardinha enlatada faz parte da lista de exceções à tarifa externa comum, a Letec. A taxa de importação do produto a 32% é uma proteção ao setor, por esse motivo existe um movimento de lideranças da área pesqueira para que essa taxa seja mantida. A preocupação não está só na indústria, a questão da manutenção da sardinha em lata na Letec, na lista, ela é fundamental para o setor. Nós temos aí um número enorme de embarcações em traineiras que tem como finalidade principal a captura de sardinha, esse é o principal produto dessas embarcações. O setor todo fica comprometido, nós temos aí todo o pessoal de captura, armadores, pescadores. São 20 mil empregos e tem um plano do Ministério da Economia e realmente o plano deles é muito forte e agora o Brasil assumiu a presidência do Mercosul. E teve uma reunião e, por sorte, não foi consenso dentro do Mercosul baixar as tarifas da Tec. É toda uma cadeia que depende da manutenção da sardinha na Letec e que se mudar esse cenário, essa realidade, com certeza vai trazer bastante impacto para o nosso setor aqui. E Santa Catarina merece destaque porque realmente é o principal polo pesqueiro industrial, não só do Estado, mas do país inteiro. O deputado Felipe Estevam disse que irá à Brasília na tentativa de sensibilizar o governo federal para que mantenha o atual percentual de importação. O parlamentar também vai mobilizar a bancada federal catarinense. Comunido da argumentação que aqui vocês nos ajudam, a gente consegue, a nossa voz dá mais musculatura ali em Brasília. Eu vou, como eu bem falei aos senhores, para quem entrou depois, nós já marcamos uma reunião em Brasília. Eu não consegui ainda, eles ficaram de abrir um espaço, mas no Ministério da Economia, eu estou solicitando através dos parlamentares federais. Então, ainda não oficializaram uma data, mas eu já estou aqui na expectativa de comprar passagem à Brasília. Assim que eles vão oficializar essa reunião, quero estar lá. Quero também falar com o Fórum Parlamentar Catarinense para engrossar essa luta conosco. Eu acho que dá musculatura, é uma pauta federal.